E me conta aí, aí você começou a estudar, fazia os flashcards ali, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse pequeníssimo prazo que você foi aprovada? Eu acho que foi informática e direito administrativo, assim. Matérias. Matérias, assim, falando sobre matérias, foi português e direito... não, português não, português foi de boa. Português foi de boa porque eu já tinha estudado, né? Já sabia, né? Já sabia. Faz ensino médio. Na escola, mas aí, é assim, das matérias foi direito administrativo e informática, porque informática eu tava estudando pelo celular, então é bem complicado. O que eu fiz foi, assim, tentar entender as matérias que tinham mais teoria, falei assim, olha, vou me garantir nas matérias que tinham mais teoria, aprender esses conceitos, por exemplo, de internet, esses conceitos assim. E vou tentar, tem várias fórmulas também, vou tentar aprender essas fórmulas aí. Só que, assim, acaba que a gente não usa, a gente acaba não conseguindo gravar tão bem. E direito administrativo, eu acho que a gente tem que ter um tempo pra gente poder estudar, pra começar a compreender. Acho que uns 10 anos, talvez. Não, talvez, talvez. Não, mas agora eu gosto. É, mas é uma matéria um pouco mais chatinha. É. Agora, de dificuldade, assim... É, então, em matérias, tudo bem. Informática... Isso, e direito administrativo. Direito administrativo. Mas e na rotina, relacionamento? Nossa, era muito. O que você falava, assim, que você chegava, às vezes, a chorar? Sabe quando a gente chora? Nossa, é assim, eu planejava direitinho, deixar minha filha dormir, ela vai dormir por tanto tempo. Só que ela não cumpria o combinado. Então, assim, eu pegava pra estudar, às vezes, com os 5 minutos que eu tava sentada pra estudar, ela chorava, eu tinha que dar mamar, sabe? É bem complicado, porque o mais velho já não me dava tão trabalho, né? Porque eu tenho 8 anos, ele é bem, assim, responsável, bem calmo, não é bagunceiro, nem nada, então não me dava muito trabalho. Mas, assim, por trabalhar, tava trabalhando na época fora, por estar estudando, fazendo faculdade também, e não tinha um local adequado. Hoje em dia, eu já comprei uma mesinha pra eu poder estudar, computador também, assim, fui investindo, impressora... Depois manda foto, depois manda foto, o pessoal põe na edição aqui, seu local novo. Ah, tá, pode deixar. Impressora, aí o Elinho arrumou pra mim, que o Elinho é o que arruma tudo, né? Ele que arruma tudo. Não é igual aquele computador que parou de funcionar na impressora, tá? Não, esse já é bom, esse já é bom. Ele comprou duas impressoras, porque... Vai que uma para, né? É, não, ele recorreu pra mim, ele... Tudo que eu preciso, assim, que eu falo com ele, na hora ele arruma pra mim. Às vezes de segunda mão, mas vale a pena, sabe? E é engraçado isso, mas ele apostou no começo, né, até sem ter muito... É porque você já tinha tido um resultado, se parar pra pensar, né? Porque o recenseador foi um resultado. Eu conheço a sua história, você já me contou. É que você morava no Rio de Janeiro, né? É, eu fiz o seguinte, assim, quando eu tinha 17 anos, o meu pai, às vezes, assim, ele é lavrador, mas é minha mãe. Eles são lavradores e, assim, às vezes, ele passava uma temporada trabalhando... Lavrador de que cultura, de... Milho, milho, feijão, arroz também, eles chegaram a plantar uma época arroz. E quando o meu pai ia pro Rio, às vezes ele trabalhava um período e voltava de novo, pras plantações de novo. E quando eu fiz 17 anos, minha mãe nem queria que eu fosse, mas, assim, eu queria muito trabalhar, eu queria muito poder ajudar eles. E eles estavam construindo a casa deles, na época, porque a gente morava numa casinha, que tava bem, bem ruizinha. Aí eles estavam construindo a casa e eu queria ajudar também. Falei, mãe, eu vou porque eu vou poder ajudar e, sabe? É, fiquei, assim, com essa... Com vontade de... É, com esse intuito. De ganhar o seu dinheiro e fazer um... Ajudar também. Isso. Aí fui pro Rio com 17, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui pro Rio. Trabalhei lá por nove anos, mais ou menos, eu tive o Samuel, eu fui com 17, depois eu engravidei do Samuel e eu tinha acabado de trocar de emprego. Então, eu fiquei naquele tempo, sabe? Sem poder trabalhar naquele... Dá licença. Licença? Eu tava desempregada na época que eu engravidei dele. Ah, tá. Então, assim, foi muito... Não arrumava. Não arrumava, porque eu até arrumei o emprego, mas aí a mulher me dispensou porque eu já tava grávida antes de entrar. Quando eu contei pra ela que eu tava grávida, ela falou assim, olha, infelizmente, eu não posso ficar com você porque eu preciso de alguém pra... Eu trabalhava de doméstica, né? Pra cuidar do meu filho. Então, eu não posso ficar com você aqui porque vai chegar uma hora que você vai ter que sair. E como eu não tinha entrado lá grávida, eu já tinha entrado lá grávida, eu entendi também aquilo que tava passando, mas pra mim foi um baque. Mas você ficou sozinha no Rio grávida? Não. Não. Eu já namorava com Elinho... Antes de ir? Antes de ir. Com 16 anos, aí a gente começou a namorar. Aí eu fui, morava na casa dos patrões, e depois, nesse meio tempo, a minha mãe tinha feito a casa, né? Ela foi pro Rio também trabalhar. Então, acabou que a gente morou junto nessa época lá. Na época que eu tive o Samuel, meu primeiro filho, ela tava lá também trabalhando. Então, depois que eu tive o Samuel, eu passei a fazer faxina. Porque faxina era um serviço que, assim, eu podia levar ele no médico se precisasse. Não era aquela coisa fixa. Assim, de assumir, não tem que bater o ponto todo dia. Aí eu comecei a fazer faxina. Comecei com o dia. Chegou uma certa época que eu fazia de segunda a sábado e ainda achava pouco, assim. Porque eu queria ganhar meu dinheiro e você ganha por dia, né? E assim... É puxado a faxina. É puxado. Às vezes eu chegava em casa, encostava a mão assim e dormia. Assim, de tão cansada que eu ficava. Aí, vim... Só que assim, todo ano... Nesse meio tempo, a gente construiu a nossa casa em Minas. A casa dos seus pais. Não, já tinham construído a casa dos meus pais, mas depois que eu tive o Samuel, eu comecei a construir a minha própria casa. É. Nós começamos a construir a nossa própria casa. Então, eu trabalhava. O dinheiro todo era pra... O meu foco era a casa, sabe? Eu sou bem focada, assim, quando eu decido fazer alguma coisa. Aí, construí a minha casa e a gente ficava naquele... Todo ano. Esse ano eu vou embora. Esse ano eu vou embora. Esse ano eu vou embora. Porque acaba que é muito perigoso o Rio de Janeiro. E, assim, a gente fica... Eu ficava bem cansada, porque eu morava no recreio. E, às vezes, eu trabalhava em Copacabana, Leblon. Tinha trabalhos na Barra. É. Tinha trabalho na Barra também, que era um pouco mais próximo. Mas tinha vezes que eu passava muito tempo no trânsito. Poxa, é longe, hein? É, é longe. Assim, não é que é tão longe. Mas no horário de pico, é horrível. Aí, ou eu pegava esse trânsito, ou eu pegava metrô e BRT. Não sei se você já viu o BRT do Rio, como é que anda. Então, é daquele jeito. Vinha amassadinha na porta. Aí, quando o Samuel estava com cinco anos, a gente deixou ele de férias. A gente estava naquela. Vamos embora, não vamos. Vamos, não vamos. E o Elinho também ficou desempregado. Lá. No Rio. Aí, o Elinho veio para Minas. E eu também falei com ele, tenta arrumar um emprego, que aí eu também vou. E, nesse meio tempo, a minha mãe... Aconteceu um probleminha de saúde, né? Um probleminha, não. Um problemão de saúde com ela. E aí, assim, aí já acabou. Não tinha mais Rio de Janeiro para mim. Não tinha mais nada. Pensei, eu vou embora mesmo. Aí, fui embora. Aí, fiquei... Durante um tempo que ela fez o tratamento dela, fez cirurgia, fez tratamento, eu acompanhava ela. Não era eu sozinha, porque, assim, ela fazia, às vezes, radioterapia todos os dias. Então, ficava muito cansativo. Aí, meu pai ia, meu irmão ia. Aí, assumiram. Mas, assim, na época da quimioterapia dela, eu sempre ficava com ela, porque ela passava muito mal. Ela enjoava demais, não queria comer. Foi, assim, uma fase bem difícil. E, depois disso, entrou a pandemia também, sabe? Acabou, ela acabou de fazer o tratamento dela, foi melhorando aos poucos. E eu tinha muita vontade de ter um segundo filho. Falei assim, olha, eu vou ter um segundo filho, vou aproveitar agora que está na pandemia. E eu não tenho chance de arrumar emprego. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Foi reclamando ela fazendo filho, viu? Mas sabe o que aconteceu? Eu pensei o seguinte. Eu queria muito arrumar um emprego. Eu queria muito trabalhar, assim, no emprego fixo. E não tinha chance de eu arrumar emprego. Se eu não estava arrumando fora da pandemia, eu ia arrumar lá, em Minas, nesse lugarzinho que eu moro, durante a pandemia. Não ia. Aí, eu falei assim, bom, eu vou adiantar a Ayla, que é a minha filha. Agora, quando acabar a pandemia, eu vou dar um jeito na minha vida. E aí, já vou estar... Eu entendi o pensamento. É, então, eu já vou cumprir isso. Porque, assim, se eu arrumasse um emprego, ia ser difícil eu engravidar de novo. Porque até que você segura o emprego, ia passando mais tempo, sabe? E eu não queria que ficasse uma diferença muito grande dos meus dois filhos. Aí, eu tive a Ayla. E no ano seguinte que eu tive a Ayla, eu falei assim, nossa, eu tenho que mudar a minha vida. Eu não posso ficar nessa. Assim, só pingando dinheiro. É claro que o Aylin me dá todo o suporte que eu preciso, sabe? Mas eu queria fazer por mim. Eu nunca dependi de ninguém para fazer por mim. Eu queria eu mesma ganhar meu próprio dinheiro. Aí, eu comecei e falei assim, olha, eu tenho que estudar. Tenho que começar a estudar. Aí que eu entrei na faculdade. Você faz faculdade o quê? Pedagogia. Pedagogia. Entrei na faculdade. E logo depois começou a história dos concursos. Foi, assim, uma coisa em cima da outra. Entendi. E é legal porque, você vê, ela... Foi uma jornada ali, mas... De dificuldade e tal. E aí, muita gente que, às vezes, está ouvindo ou está assistindo, está pensando, né? Porque, pô, morar em outra cidade, atrás de emprego, vai, arruma emprego, depois fica grávida, aí não arruma emprego mais. E para a mulher é muito difícil. É uma coisa que eu, por exemplo, aqui, na empresa, a gente tem mais mulher que homem, Bem mais, inclusive. Tem, bem mais. Bem mais mulher. Bem mais. E é uma coisa que eu não consigo entender, mas as empresas privadas, em geral, têm esse negócio de, tipo, não contratar a pessoa. Ou que está em idade de ficar grávida. Às vezes, não é nem a mulher que está grávida, mas você fala assim, ah, ela vai... Porque é engravidada. É, a mulher tem que chegar com o currículo e já falando, ó, não quero ficar grávida. Não quero ter filho, não pretendo ter filho. Eu nunca pergunto um negócio desse, inclusive, para mim, tipo assim, porque se minha mãe tivesse tido filho, eu não estaria aqui, né? Não, mas é meio lógico, né? Aí o cara que agora vira empresário e fala, não, 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 essa mulher vai engravidar aqui. É, justamente, é natural. Não, eles... Mas a maioria tem muito preconceito disso, né? Para a mulher, naquela idade fértil, vamos dizer assim, a mulher fica sempre tendo que explicar que não vai ter filho ou que... Ou que quer ter filho também. Ou que quer ter filho. Ela não pode falar, tem que esconder. É, tem que esconder. É, é verdade. Se ela chegar e falar, ó, tal, tal, não, mas e aí, você pensa em ter filho? Ela fala, ah, eu acho que ele sem ano eu vou ter filho. A pessoa fala, não. Ah, então volta no próximo ano. Depois você estiver com ele com uns 10 aninhos, aí você vem. Então, esse preconceito na iniciativa privada, não só esse, como outros, né? A gente está falando desse negócio de ser mãe, mas a idade é um problema, né? A pessoa começa a ficar mais velha também, né? Em vários casos que a gente já entrevistou aqui, a pessoa tinha o problema de que, pô, o mercado de trabalho já não manda currículo e ninguém responde, porque você já está mais velho e tal. Ainda mais na era de hoje, né? Parece que... É, girou mais rápido, né? Girou mais rápido, por causa dos conhecimentos. E isso é um propulsor para a gente estudar, né? Eu imagino que para você, você pensar como estava no mercado e falar, pô, isso aqui eu tenho garantido. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do BraboCast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do BraboCast, se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.